Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando o vídeo no Voyageira Já peço pra vocês deixarem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho E hoje cara, a gente está indo atrás do mecânico Porque vocês sabem que o Polo deu pau no motor E eu tenho um tio que ele é mecânico cara, vou estar lá na casa dele lá Falando esse problema que aconteceu no Polo pra ele E ver se ele vai lá em casa lá pra ver Pra ver se vai ter que fazer o motor Pra ver se vai precisar abrir o cabeçote Precisa abrir o cabeçote e vai cara Mas tomara que seja só a junta, trocar a junta, trocar o óleo e já era Ou se o motor travou cara, vou ter que fazer aí Tirar uns 6 mil conto do bolso E tá fazendo Prejuízo hein rapaziada Mas, se Deus quiser vai dar tudo certo Bora ir gravando aí mais um vídeo A gente vai dar aquele rolezão pesado mano Que tá um pouquinho longe A casa dele é um pouquinho longe da minha E vou tá indo lá cara E se ele falar, ah eu vou arrumar Eu vou tá gravando pra vocês o polão subindo no guicho Indo até ele Nossa mano, vai vir muito vídeo aí Mas né cara, eu tô triste porque Deu ruim o motor do Polo cara Nossa, entristeceu eu pra caramba Tô sem ânimo nenhum Mas acontece cara, vamos lá resolver esse problema Tomara Deus que seja só a junta Trocar o óleo e já tá de boa já Fih, quando você tá de voyagem quadrada As mina não olha cara, é incrível Ninguém olha mano, ninguém As mina não olha Só os mano que olha Porque os cara pensa que é o bagulho é turbão Os cara curte, tá ligado? Os projetão Só As mina, fi, vira tudo a cara É Mas você acha que eu tô ligando, fi? Tô ligando não, tio Olha o ninho com a escada em cima Será que anda? Chama Então rapaziada, bora lá pra mecânica Vou ver com meu tio se ele vem em casa Lá pra ver o Polo Se ele fala o que pode ser Se vai precisar fazer o motor Tirar os 6 mil do bolso Ou se vai precisar fazer só a parte do cabeçote ali Trocar a junta Fazer a retípica do cabeçote Ou trocar o óleo Vamos ver cara, tomara que seja isso Agora se tiver que fazer o motor Vai sair num prejuízo Cara, grande, muito grande Mas tem que arrumar cara Fazer o que? Não tem outro jeito Não tem pra onde correr rapaziada Não tem pra onde correr cara Você tem que tá fazendo isso aí Bora curtir o rolezão Pra quem tava com saudade Vai ter muito vídeo de voyagem agora O Paulão tá paradão E vai ficar umas 2, 3 semanas na casa dele Pra ele fazer Não sei se ele vai querer pegar o trampo Já tô falando Não sei se ele vai querer pegar o trampo Pra fazer Ou se Ou se ele vai pegar cara Vamos lá ver lá com ele Certinho Vou explicar o que aconteceu com o Polo E vamos ver o que ele fala aí Logo logo ele tá batendo 15 mil inscritos Galera, fortaleça rapaziada Fortaleça demais A gente nessa caminhada Que vai ajudar a gente a trazer vídeos novos Tá ligado? Vai ajudar a gente a trazer vídeos novos no canal E... E vai ajudar também a gente a fazer o motor do Polo lá Trazer os upgrades Fazer as coisas cara Então eu conto com o apoio de todos vocês cara Me fortaleça de verdade Eu peço de coração Que eu não tô nessa caminhada em vão Não vou parar aqui E eu preciso do apoio de vocês cara De vocês Tudo isso que eu tô fazendo é por vocês As minhas horas editando vídeo aí Foi tudo por vocês aí, tá ligado? Então eu peço pra vocês que fortaleça demais Coração Tiozinho olhando a voya e passar Chama 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 muita atenção Você viu os tiozão tudo olhando? Chama atenção pra caramba E... Aí rapaziada, mano Tomara que ele pegue pra arrumar aí o Polo Eu confio nele lá No trampo dele Que dê tudo certo cara Mora é Deus Turtindo o rolezão, mano De Voyageira 1985 Gastei 12 mil reais nesse Voyage E ainda não tá pronto Ainda tem algumas coisinhas pra fazer Acabei de fazer o câmbio nele Semana passada Meu pai mandou fazer o câmbio dele O câmbio tá novo Cabo de acelerador também Meu pai mandou trocar E foi nesse meu tio Então ele fez todo o trampo aí Ô top cara Agora pra engatar tá levinho Antes tinha que forçar pra caramba Agora cara Você só dá um toquinho assim Ó O aguinho já engata Ó o polão Porque ele é mais novo Tá a hora também Isso é louco Fortalece Nossa cara Atropelou o bicho ali Nossa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se ele vai pegar o trampo A hora que pega Nossa Nossa Vai agindo a hora ali também Se vocês quiserem mais vídeo com o Voyage Fortaleça demais Que a gente continua Cara É o fortalecimento de vocês Independente aí do fortalecimento de vocês nos vídeos Vou tá trazendo vídeo com o Voyage também Mas Se der bastante visor Vou trazer com o Voyage Se der bastante visor o Polo Mais com o Polo Então fortaleça mano Fortaleça Compartilha essa Esses vídeos Eu tô preocupado cara Com o motor do Polo Tô muito preocupado De verdade Tem pão de correr cara Sabe quando você fica sem saída? Mas acontece também cara Nossa Eu tava sumindo água Já fazia 3 dias E já tava programado Pra me levar na casa do meu tio Só que Aí foi um domingo Que eu fui trampar Aí não deu tempo cara Aí já ferrou tudo Mas Bora pra essa Nova série aí Fazendo o motor do Polo Eu comprei as velas Iridium Pra ele Já tá pra chegar Eu comprei pelo Mercado Livre Paguei quase 300 conto Nas velas Bem engraçado Bem engraçado Sabe qual que é o mais engraçado? Comprei as velas na parte da manhã É... Posicionei o... O Polo Pra tirar uma foto Lá pra capa Coloquei ele na esquina Na hora que eu fui trampar cara Que era tarde E o carro já deu Esse B-off Mas... Tá bom Fazer o que? Assim mesmo Posicionei o... Vamos lá. Olha essa parte, mano. A tiazinha olhou ali, desmereceu. Sabe aquela olhada que ela dá assim, fala... Ela olha... Fala, não olha não, tio. Olha não. Se lascar, né? É. Você acha que não esquenta? Esquenta nada. Mil graus. E é isso aí, rapaziada. Estamos quase chegando ali. Já deu uns 10 minutos aí de vídeo já. A gente volta aí, mano. Se ele for em casa lá, vou gravar tudo pra vocês aí. Demorou? Tamo junto mesmo. Vai, rapaziada. Chegamos aqui na mecânica. Olha o voyajão. Deixamos aqui bem inclinado. Porque a descida aqui é ser louco. É isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri